Fala, lojista! Aqui é Marcelo Roque, do Preço Certo, em parceria com o Alexandre Nogueira. A gente está lançando todo sábado um conteúdo novo, um conteúdo para abordar algumas perguntas que são perguntas tradicionais e que acontecem bastante com todos os nossos lojistas para que você venha se tornar mais lucrativo, mais efetivo e consiga crescer o seu negócio da maneira correta. O papo de hoje vai ser muito orientado em cima de uma questão que muito lojista traz para a gente, tanto no Preço Certo quanto com o próprio Ali, que é a questão de, pô, por que eu estou faturando, 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 faturando e ver lucro que é bom? Não acontece. Cara, faturar, faturar, faturar e não ver lucro, muitas das vezes está ligado ao fato, principalmente, da gente ter pouca margem ou pelo fato da gente não estar com controle do capital de giro. Então, a gente já pegou casos aqui, por exemplo, de clientes nossos que faturavam um milhão de reais no mês a nível de emissão de nota fiscal, mas, cara, quando ia botar na ponta do lápis, quando ia fazer aquela continha ali do quanto sobrava, cara, tinha quatro, cinco, seis mil reais de lucro só dentro de uma operação. Ao passo que, às vezes, a gente encontrava lojistas que, cara, botavam 50 mil reais de faturamento com 20 mil reais de lucro líquido no bolso dentro de uma determinada operação. Isso mostra exatamente o que tem que acontecer de mudança dentro de uma empresa para que a gente pare com os indicadores de vaidade que a gente tanto fala. Não importa o faturamento, não importa essa consideração de quantas notas fiscais eu estou emitindo ou quantos pedidos eu estou fazendo, mas sim, na prática, quanto de lucro líquido e caixa eu estou gerando dentro da minha determinada venda. Às vezes, por conta desse modelo de compra, venda e estoque que a gente faz dentro da nossa empresa, inclusive, a gente pode, de fato, ter um faturamento que é um faturamento muito expressivo. Todavia, a gente pode acabar não vendo tanto do dinheiro exatamente por conta desse descontrole do capital de giro. Às vezes, a gente cai no velho canto da sereia do nosso fornecedor de falar Putz, eu te ofereço 20%, 30% de desconto, mas eu preciso que você faça uma compra à vista desse determinado produto e compre um volume muito maior. Isso, por mais que pareça ser interessante para a tua margem, acaba impactando negativamente o seu capital de giro. E como impacta negativamente o seu capital de giro, faz com que você precise botar mais dinheiro dentro da tua empresa. Outra coisa também que acontece, às vezes, é por conta desse volume, a gente aumenta tanto o produto que a gente tem em estoque, e é engraçado, porque às vezes surgem logistas para mim que falam assim Ah, não, mas eu tenho 400 mil reais em estoque. E a primeira coisa que eu consigo falar de volta para esse logista é Cara, você tem 400 mil reais parado. 400 mil reais poderia estar na poupança, no tesouro direto, no teu conta, no teu caixa, investido em outro produto que gira muito mais rápido. Então, o estoque, na realidade, a quantidade de funcionários, tudo aquilo que a gente fala, que a gente bate no peito como indicadores de que, nossa, somos robustos, não é um indicador tão importante quanto o indicador da lucratividade e do dinheiro que está alocado hoje no teu bolso e rendendo. Tudo aquilo que você consegue liquidar, que você consegue transformar e vai melhorar o teu capital de giro, também vai melhorar o teu processo de prosperidade e crescimento na empresa. Afinal, não adianta você só faturar, só faturar, faturar e emitir pedido, emitir pedido, emitir nota fiscal. E, cara, ver dinheiro que é bom não acontece dentro da tua empresa. Você acaba pedindo, usando limite de cheque especial dentro do negócio, tendo que solicitar empréstimo para terceiros para poder fazer a tua operação funcionar. Às vezes é melhor a gente entender que uma empresa que fatura muito, além de não ser uma empresa que necessariamente é super lucrativa, deveria ser uma empresa que deveria ser enxugada. Por quê? Em casos, assim, de uma empresa que fatura um milhão e que bota quatro mil reais de lucro, às vezes vale muito mais a pena a gente entender nesse um milhão quais são os produtos que dão lucro de verdade para a empresa e que geram tráfego de verdade para ela e filtrar para só trabalhar com os produtos na vertical que permita a gente reduzir o nosso custo fixo, que permita a gente trabalhar uma maximização da nossa margem, a gente enxugar um pouco a empresa. Porque não adianta a gente achar que é só crescer, crescer, crescer e faturamento que importa. Quem pensa em crescer, crescer e crescer e faturamento tem a mesma mentalidade que tem o câncer. Uma empresa sem estar muito bem azeitada e com um processo financeiro de sustentabilidade, e quando eu digo sustentabilidade, não é chegar e abraçar uma árvore, não. Eu estou falando em sustentabilidade de, cara, você conseguir gerar um faturamento que gere uma previsibilidade de lucro e caixa para a tua empresa, uma empresa que não funciona com esse paradigma, é uma empresa cancerígena. É uma empresa que não importa crescer o faturamento. Porque, eventualmente, a queda desse faturamento vai ser tão grande, mas tão grande, que vai aumentar a tua exposição a risco e vai aumentar, inclusive, o seu grau de endividamento, caso você não esteja preparado ou preparada. Então, o que eu recomendo? Se você está passando hoje por um caso no qual você tem muito faturamento e o lucro é muito pequeno, pausa, analisa seus produtos, analisa criteriosamente a margem deles, analisa como tal capital de giro e vamos começar a limar aquilo que só desvia o nosso foco. Se isso está desviando o nosso foco, se isso está trabalhando e atrapalhando a nossa empresa de maneira que está fazendo você só perder seu tempo faturando, emitindo nota fiscal e vê lucro que é bom, nada, pause. Agora é o momento. Pause, execute o planejamento e faça direito o trabalho dentro da sua empresa. Conciliando essa gestão dentro do teu negócio, através de um processo, através de uma metodologia validada, como é, por exemplo, a própria metodologia do preço certo, naturalmente você vai passar a ver mais lucro dentro do teu negócio, vai passar a ver mais caixa e vai parar de se importar com os indicadores de vaidade. Afinal, como sempre digo, faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. Beleza?